Eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como a Dama do Gesso. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está pensando em trabalhar com Steel Frame ou então dar início a uma obra, vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes que você precisa saber antes de começar essa construção. Antes da gente começar, não deixa de dar aquele like, deixar aquela curtida. E se você ainda não está inscrito no canal e curte Steel Frame, não deixa de se inscrever, que eu te garanto, que esse é um dos melhores e maiores canais desse YouTube, viu? Primeiro ponto que você precisa entender sobre Steel Frame. Quando a gente fala de uma obra de Steel Frame, a gente fala de uma obra que vai ser extremamente rápida, uma obra industrializada. Então aquele tradicional do tipo assim, manda um caminhão de areia, manda um caminhão de brita, manda um milheiro de tijolo e um pallet de cimento, não vai acontecer, gente. E aí depois você vai mandando, mandando e vai se virando. Uma obra de Steel Frame, para ela dar certo e ela ser realmente eficiente, e quando eu falo em eficiente, tá? É uma obra que é rápida, é uma obra que tem bom acabamento, é uma obra que é bonita, é uma obra que é barata, entendeu? É uma obra que é segura. Você precisa trabalhar com um ponto que normalmente o pessoal da condição civil tradicional não se atenta tanto, que é o planejamento. E eu vou te mostrar como é que a gente faz um planejamento quando a gente fala do Steel Frame. Primeiro ponto é você começar montando um planejamento extremamente detalhado da sua obra. E como é que a gente faz esse detalhamento? É o seguinte, antes da obra começar, antes de você dar o start, antes de você mandar pessoas para a obra, antes de você querer mandar algum material, você vai fazer um levantamento de toda a sua construção. Exatamente isso. Você vai levantar quantos metros quadrados de estrutura, quantos metros quadrados de placa de GSST, quantos metros quadrados de placa de GSRU, quantos metros quadrados de lã de vidro, quantos metros de fachada, quantos metros de pintura, de p... Você vai levantar a metragem de tudo da sua obra. Tudo, 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 tudo. E aí depois que você levantou tudo, você começa a trabalhar com uma dimensão do que vai ser aquela construção. E aí você começa aquela brincadeirinha de homem-hora, sabe? Você pega a produtividade versus o volume de pessoa e versus o tamanho do seu escopo, você encontra quantos dias vai dar. É exatamente isso que a gente tem que fazer. No Steel Frame, antes mesmo da obra começar, você já tem que entender quantas pessoas você vai ter, quais são os profissionais que você vai ter, quanto que cada um entra, quanto que cada um sai, como é que vai ser essa transação. E tudo isso você vai desenhar no seu cronograma. Aí sim, a partir do cronograma, a gente começa a montar o nosso verdadeiro planejamento. Esse planejamento é aquele que a gente vai agendar e programar o quê? A nossa entrega dos nossos materiais. Não vai ter aquele negócio, manda um milheiro de tijolo, manda um caminhão de areia, manda um caminhão de brita. Não, a gente vai planejar todas as sequências. Vai entender quando o aço deve chegar, quando as placas devem vir, quando o radier deve ser concretado, quando o bombeiro tem que vir para passar as instalações por debaixo da fundação. Então, uma obra de Steel Frame, para ser uma obra verdadeiramente de Steel Frame, ela precisa ser muito bem planejada, muito bem desenhada. Não adianta fazer Deus dará e ir mandando e se virando no estudante, não. Porque senão ela vai demorar, ela vai ficar cara, você vai gastar muito dinheiro com mão de obra, você vai ter gente ociosa, e vai dar no final muita dor de cabeça. A gente precisa lembrar que o Steel Frame é muito bom, mas ele não faz milagre se você não ajudar. Segundo ponto que é fundamental para a sua obra de Steel Frame acontecer em eficiência máxima, é ter todos os projetos. Vem cá comigo que eu vou te dar uma olhada. Em obra de Steel Frame, projeto é para se utilizar. E eu preciso ter projeto de tudo. Desde o projeto do aço, do Steel Frame, como o projeto do meu radier que eu vou ter aqui, como o projeto de instalações que eu tenho ali atrás. Obra de Steel Frame tem que ter projeto. E por quê? Você fez um primeiro levantamento, você tem noção do seu escopo, você tem noção da sua equipe de obra. Agora chegou a hora de você entender no detalhe o que você vai comprar. E só quando você tem os projetos bem especificados, é que você vai comprar o volume certo, as especificações corretas, e os materiais corretos que você deve utilizar. Lembrando, gente, quando a gente fala de Steel Frame, a gente fala que a grande maioria dos materiais são parecidos com o da construção civil. Mas alguns a gente precisa tomar muito cuidado. Então, ter projetos de fundação, de Steel Frame, de vedação, de hidráulica, elétrica, esgoto, ar-condicionado, todas as disciplinas, é fundamental antes mesmo da construção da índice. Porque só assim você vai conseguir comprar tudo o que você precisa, com o melhor preço, com o melhor prazo e na melhor qualidade possível. E terceiro ponto, é você trabalhar com uma mão de obra especializada. Eu falo que Steel Frame é simples, mas não é fácil. Um pedreiro aprende sempre dificuldade a montar Steel Frame. Igual o Cris, que trabalha na Shoe F Design, está aqui com a gente, viu? Ele era pedreiro e virou hoje montador de Steel Frame. Mas, você não consegue pegar um profissional sem antes ter um treinamento prévio e jogar ele numa obra Steel Frame que ele vai saber. Então, fica essa dica. Trabalhe com empresas que já tem profissionais que atuam no ramo de construção a seco. sabe sobre drywall, sabe sobre Steel Frame, sabe sobre sistemas de fachada. Isso faz toda a diferença na execução. Porque quando a gente fala do Steel, tem que lembrar, eu não tenho cimento, areia e brita e aí, beijo, abraço e o negócio anda pra frente. Não. Eu tenho diversos tipos de parafugo, eu tenho diversos tipos de massas, de placas, de fita. E se os meus profissionais de obra não forem minimamente capacitados pra saber como utilizar esses materiais, eles vão acabar fazendo uma lambança. E aí, mais uma vez, o Steel Frame é muito bom, mas não faz milagres. Você ter profissionais capacitados fazem toda a diferença. E esse, inclusive, é um dos motivos que me fez criar o CMC, o curso do montador completo. Um curso de três dias que capacita profissionais a entrarem no ramo de construção a seco. São três dias que eles vão entender de todos os cuidados que tem que tomar. desde a fundação até os acabamentos, como pintura, como impermeabilização, como execução de elétrica, da hidráulica, tudo que você precisa saber do início ao fim pra construção de uma casa completa Steel Frame. Se você não conhece, não perca a oportunidade. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui aquele like, né? Se você ficou ainda com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão pra gente, coloca aqui nos comentários. E a gente se vê por aí. Grandes beijos e até a próxima!